Uma pergunta aqui muito, muito frequente. Não tomei a terceira dose por algum motivo, quer que seja, você não queria, você estava com medo, você estava preocupado. E agora eu quero tomar. Quais são as etapas, o que é que eu tenho que fazer? Uma pergunta até nos comentários de uma seguidora, ela falou assim, era para ela ter tomado em fevereiro e ela não tomou, né? Então passaram vários meses. Primeira coisa que tem que entender é que quanto antes você tomar a dose de reforço, melhor para você. Mas se você não tomou e você está bem, está tudo isso, isso dificilmente vai te gerar algum prejuízo o fato de você tomar agora. Porque seu corpo vai produzir anticorpo, você vai ter um tempo, né? Enquanto ele está produzindo um pouco menos, vamos colocar assim, você tomou as outras duas, né? Então você está com um pouco menos de defesa do que se você tivesse tomado, mas ok, seu corpo vai produzir anticorpo. Então você não vai ficar atrás de quem tomou antes, né? Você teve um tempo que você ficou com menos proteção, agora você vai estar igual aos outros, seu corpo vai produzir anticorpo. E aí você vai ter que esperar, isso que é um pouquinho chato, o tempo para tomar a quarta dose. Que vão ser que você é o período de quatro meses, que a imunidade começa a cair e seu corpo toma. Então você tomar um e tomar logo outra, em um posto vai dar, porque eles conferem lá a data, mas a lógica de não dar é justamente isso. Porque você tomou uma, depois da outra, seu corpo já está produzindo anticorpo, não vai te dar imunidade maior, nada disso. Então você tem que realmente esperar passar esses quatro meses para daí tomar a dose de força. Isso tem se falado até hoje, pode ser que tenha uma novidade, pode ser que a vacina mude, pode ser que os anticorpos tenham algum tipo de produção diferente agora, né? Estamos falando de vacina nasal, a própria Moderna, que não está aqui no Brasil, já fez uma vacina específica para ômico. Um monte de mudança vai vir por aí. Mas hoje o que a gente tem de evidência é isso, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço. Obrigado. Obrigado.